Aí o sucesso do Pedro Aleixo pra galera Rapaz, será que ele ainda tá na live? Assim que eu vi você, você me olhando de lado, eu sei que tá afim Arrasando o nosso amor, eu e você Sei que ela tá, 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 gostando de mim Sei que ela tá, 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 eu também afim Alguém marque aí o Pedro Aleixo, que é amigo dele, marca ele aí Alô, Lúcia, pra chamar ele pra curtir o sucesso dele, junto com a gente Olha aí a flor de lixo, chegando agora, boa tarde, querida Ótimo domingo pra você também Meu amigo Toninho Prau, rei do IPTV